e galera seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal eu sou o Jota Silva seja bem-vindo para mais um vídeo galera no último episódio a gente se encontrou com a Citra aqui onde a gente está agora a gente vai voltar agora para nossa jornada desse jogo maravilhoso que é o Far Cry 3 eu super recomendo você comprar esse jogo super recomendo se você tá querendo jogar esse jogo por favor jogue ele é maravilhoso e se prepara que tem mais rede desse vídeo tá bom vamos nessa galera me acompanha essa jornada incrível que é esse jogo vamos para o episódio seja muito bem-vindo de novo vamos lá vamos lá galera aqui em cima é minha TV aqui é minha prévia que eu gravo a gameplay tá se você ver olhando para cima daqui eu sou bem doido não tá todo mundo da lua não tá indo nem que a minha voz sai certo que eu tô com reddit então é isso aí vou continuar galera chega mais a gente tem que sair do tempo da cita opa pensei que eu pensei eu pensei eu pensei eu pensei tá eu pensei que eu tava voando mas não tô voando não tenho asas ainda vamos embora Jesus tem que sair desse lugar eu tô feliz agora mas daqui a pouco eu começo a jogar péssimo como eu faço eu começo da rede aí culpa o Ubisoft o Ubisoft te amo jogo maravilhoso só que ele é mais interessante do que o do que o ai machucou claramente culpa do Ubisoft até perdi o que eu tava falando que eu tava falando mesmo aqui o Ubisoft ela ela faz o Fire Cry maravilhoso e o Assassin's Creed não tão bom assim de gráfico que a história maravilhosa eu vou tentar não fazer isso aqui ó tá para não estragar o vídeo e vamos nessa o cara tá bebendo uma galera e eles não é vida não bebida não bebida bebida não é vida tá bebendo tá bebendo cara caramba o que que você fez de sua vida e o meu parceiro tá bebendo cara tá bebendo galera meu filho você não é vida filho tá também ninguém sabe bonito fica bonito né a gente eu fui hoje eu fui guerreiro contra os Generais de Liberia eles me tentaram tratar menos de mim que eles mas eu não sei quem eu sou olha-me agora olha-me agora, bêch ela tem me libertado ela está comigo tenta não fazer isso, já falei boa sorte na sua fortuna quer dizer, a sua missão, sim essa batalha está feita eu preciso de outra, por favor rápido o local, eu nem estou vendo o local acho que estou muito longe caraca, acho que vocês já devem ter visto eu não vi, né caraca, onde é o local? olha, que burro, velho abriu o mapa, sim não, eu não estou vendo o local, velho ah, está aqui vocês não viram isso vocês não viram isso foi tudo edição foi tudo edição vocês não viram nada vocês não viram nada mas eu não dava conseguindo achar o local, velho é, galera cara, você vê, né o cara finge ser bom mas não é bom nada a missão é lá fora, velho que aquele doutor louco, mano será? você vê que tem receita ali em cima eu não percebi, velho tá, eu já estou aqui dentro mesmo vou voltar, a gente puxa a gente pegar nossas munições e trocar nossa arma tá, munição antes de eu comprar eu quero fuzil de precisão esse aqui que eu quero isso ele está personalizado já tá, já foi será que está aqui, Adar? ah, tá agora sim nossa suave suave 180 munição suavão cara, estou com o nariz muito ruim cara, meu Deus chega a época de gripe esse mano está lá embaixo velho cara, onde esse mano está, velho ai quase sério? eu nunca peguei isso? cara, eu não consigo subir aqui sério, mano ele não sobe o degrau, velho tá de brincadeira vamos descer ali? mas tem um local aqui pra descer tá, onde que é a missão, velho? ah, é lá dentro lá dentro tá, a missão da história o que a gente vai encontrar aqui dentro? velho tá aqui as o... o resto lá, né? as duas meninas e os dois caras lá, né? o que que... não vai fazer cara, eu estou bem curioso aqui não, estou bem não parece não bom, porque a moeda está quase fixada, nós temos que ir para casa eu não vou é o que você está falando? é eu encontrei o meu lugar, está aqui, na esta isla por que a moeda está falando? será que é o namorado dele? Jason, você está sério? é, mano, não, aqui é em outro lugar, carai desculpa desculpa, perdão perdão, desculpa falei nada, falei, cara Lisa Lisa não quero ir, não tem nada para entender não quero ir, não tem nada para entender é ah, deve ser a namorada dele ou, ou não é, sai daí, né, mano eu não quero que você ia se explica aqui, não 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 Lisa deixa ele ir é, deixa ele ir deixa ele ir eu também acho que o Jason deveria ficar porque ele, nossa, ele já matou todas essas pessoas, já e está ajudando a Citra, eu acho que ele deveria ficar assim dá para falar com ele de novo ou não? só vai está assim, me expulsando? que maldade, parça o que é aí, parça, quer conversar? toca para a internet, vou ver o que ele vai falar vou ver o que ele vai falar o que é que o outro carinha vai falar? eu falo com você depois beleza obrigado por estar aqui vamos ver o que você quer falar o carinha estranho oi 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 Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, gostou do meu conteúdo. Eu peço que você se inscreva no canal. Tá, se inscreve no canal se você gostou do meu conteúdo até aqui, você tá assistindo até aqui, se inscreve no canal pra me ajudar, beleza? E seja bem-vindo ao Jotore S&M Plays, vamos nessa. Me acompanha nessa jornada incrível que vai ser chegar até o Agente Uris. Eu posso morrer do meio do caminho, eu posso tentar me despencar daqui, abrir o mapa, mas seja bem-vindo, galera. Onde que o Agente Uris tá? Eu acho que ele tá pra cá. Cara, eu não consigo ver, mano. Ah, tá aqui. Vamos aqui pro posto avançado, a gente vai dar uma viagem rápida. Quero dar mais um dinamismo pro vídeo, sendo mais alegre. Eu tava vendo que eu tava muito... E aí, galera, seja bem-vindo, sabe? Não sou assim, cara. Sou uma pessoa muito alegre. Peguei umas dicas com o BRKS Edu, num vídeo que ele fez, umas lives incríveis. E espero que vocês gostem, galera. E se você assistiu até aqui, já falei. Então, não vou ficar falando isso toda hora, pra não ser muito chato também, né? O cara tá se movendo, onde esse cara tá? Ele tá aqui dentro? O cara tá aqui. O cara tá aqui dentro? Eu voo por Huitz Island, no caminho para a Rússia, se você quiser caminhar. Eu vou te enviar as coordenadas. Perfeito. Eu vou estar lá. Melemo. Vou jogar em alguns minutos. Com ou sem você. Voe sul. Voe sul. Tá, gente. Perdão, desculpa. Meu perdão, galera. Pra gente ter que ir pra cá. Não vamos dar uma viagem rápida. Pra gente aproveitar. Torre de bloqueado. Desbloqueado. Então, a gente vai aproveitar, pegar um carro ali. A gente vai de carro. Vai ter jeito de marcar a rota. Não tem, mano. Não tem jeito de marcar uma rota, né? Tipo, vou marcar uma rota daqui até lá no mapa. Não, não tem jeito de marcar uma rota, né? Aí, quando eu preciso de um carro, cadê um carro? Aí, ó. Preciso de um carro, cadê o carro? Cacete, viu? Não, vamos pra lá, então, mano. A gente acha um carro no meio do caminho, então. Porque, pô, cadê o carro, velho? Sacanagem. Não tem carro. Será que isso aqui é uma missão? Não, isso aqui é só um negocinho. Caramba, meu nariz tá muito ruim, galera. Foi mal. A gente vai até lá de... Mano, nossa, meu Deus do céu. Esse bagulho é muito louco, velho. Será que por aqui eu tô indo pelo caminho certo? Eu tô no caminho certo? Eu acho que sim. Mas tudo bem. Será? Tomara que sim. Esse mapa é muito complexo, cara. Não é que nem os Firefly que mostram um ponto de rota. Cara, olha aí eu reclamando, velho. Tá, tô aprendendo a controlar já esse bagulho aí, mano. Nossa, eu já tô muito perto já, cara. Olha, tem um boi ali, mano. Tem um boi, eu vi um chifrudão ali, cara. Mano, caraca. Eu acho que eu tô passando do local, gente. A gente vai virar aqui. Ó. Olha o catarrinho descendo pelo marizinho ali, ó. Meu Deus. Dá pra gente ir pra cá. Jason, é o Alamo. Os piratas estão me envolvendo. Vem rápido. Vai, mano. Você tá... Sacanagem, né, mano? Você tá de sacanagem, né, mano? Você tá de sacanagem que a gente vai ter que te salvar, mano. Mano. Tá, a gente tem bastante pessoas aqui. Oh! Você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Ah! 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 Eu estou pecado. Não! Ah! 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 Isso é o que ele disse para você! Pulse quer dizer que ele está me chamando de mocinha, entendeu? Seu baitolinha. Parece mais inbound, cobre-me! Não, não, não! Protegue o avião! 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 Calma! Ah, meu Deus do céu! Matei o cara sem querer! Sacanagem, mano! Matei o cara sem querer! Puta de uma sacanagem, meu! Os gris não veio? Foi! Não limpou o nariz antes? Desculpa, meu nariz está entupido! É! Infelizmente, tive que limpar! Não faça isso sem viniers! É horrível! E é isso aí, galera! Pô, mano! Mas, pô, você deixou muito longe do lugar! Mentira! Tá perto do Ubisoft! Eu te amo! Mentira! Ah, vou usar isso aqui, vô! Ah, posso usar isso aqui depois! Ah! Posso usar isso aqui depois! Eu estou indo! Ah! Vai, 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 vai! Ah, eu não pego o cover, mano! Isso que é foda aí! Por isso que eu acabo me ferrando! Ah! 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 Comentem ele! O filho da mãe Eu ainda não estou começando! F***-me! Ele está indo! É verdad quem está acontecendo! Começando ali! O que é isso? O que é isso? Não! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Onde? 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 Não! O que é isso? Achei esse cara a outro! Eu não acredito que... A gente foi mal aí, pô. Tá. 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 Cadê o Cê? Ah! Ah! Não tem lugar a esconder! Ah! 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 Ai eu morro e eu. Vou ficar muito bravo! Deixa eu tirar você... Ah! Ah! Tá... Eu preciso. Ah! Você... Ah! 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 O que é isso? 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 É isso. Você está seguro de que esse wingsuit funciona? Confira-me! Apenas estendê-lo! Vai funcionar! Boa sorte com a Rússia! Estou orgulhoso de servir meu país! Sim! Boa sorte! Eu me virei tudo ali. Ah, eu tinha que... Lá mais longe. Como que eu iria saber disso? Estava mirando na água, né? Como que eu fui chegar até lá? Acho que não era para me pular tão longe assim, né? No wingsuit. Vivendo e aprendendo. Qual a habilidade de nocaute carregado você mata o inimigo? Tá. Uhul! Sim! Ah, tá. incrível! Tá. Agora a gente está indo certo. Como que eu vou parar aqui, ó. Cair em cima das pedras, cara. Isso foi incrível! Eu parei até longe, cara. O que eu sei se o Sam não é mesmo. No real! Pai, par... Passa eu... Vai matar os piratas e ganhar ele ali. O bagulho ali, mano. Já deu para entender tudinho aqui. É... Tá. a criação acelerar diminuir a velocidade tá eu não saber disso agora esse design é ultra secreto de uma maneira de maneira alguma não importa que torturam você não conte a hollywood que eu roubei um depósito de adereços tá bom não vou falar para ninguém mano que roubou o wingsuit não que isso seja top de menina mas tudo bem pessoas que não sei o que que mais armas a gente desboquei algumas armas animais selvagens crocodilo a gente matou o crocodilo apesar tá 28 minutos de novo que eu quero que é porco né né catarro não galera que tá escorrendo viu eu não pense coisas ruins de mim tá pode pensar também porco imundo a pessoa nem sou isso e as pessoas já me xingam de porco tá ó a gente tá numa ilha totalmente nova a gente tá um lugar totalmente novo beleza a gente vai tomar aquele lugar vamos tomar agora mas beleza né gente consegue daqui tem bastante pessoas lá aí a gente aí é outra conversa ó ó não porque tem três ó ó tá deixa eu ver aqui tem 3 o meu ovo tá vou dar um tiro ali para ele bicho matar todo mundo isso vai lá tacar eles e aí aqui ó e aí e aí e aí e aí acabou agora eu vou ter que lidar com aquele bicho é fazer o que vem cá bichinho fica pulando de tal e aí e aí e aí e a melhor maneira de deixar eles distraído para mim roubar o local deles para mim né e aí 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 você mata pessoa mas na hora de pegar a pele de um animal e aí você acha isso ruim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai, carrega essa porcaria Espero usar mais o arco O arco que a gente tem Tá Tá, o que a gente tem agora aqui? Não O que a gente tem aqui? Mas dá pra gente caçar nos corpos, né, mano? Ver se a gente acha dinheiro, essas coisas 31 minuto de vídeo Não Não, não quero trocar Eu quero, é, pirar o corpo Isso mesmo Passar a mão dele, mano Mas num bom sentido, galera Por favor Não pense errado, eu quero passar a mão no corpo dele Saiu meio errado isso, né, mãe? Tudo bem, a gente aceita, né? Tá O que você tem nas costas, velho? Que merda é essa nessas costas, velho? Ah, tá Se eu dar um tiro, o que que acontece? Não quero testar Não, já não Não quero testar, não Deu certo, velho Espirar corpo Tem algum bicho por aqui, eu escutei Tá Cinco doleta, velho Cadê o dois mil? Então eu não vou nem procurar no C, mano Porque você não vai ter nada que me empreste Vai ter nada que preste Galera, eu vou ficando por aqui Deixa seu like, comenta, compartilha Se inscreve no canal se você gostou do vídeo Se você assistiu até aqui Se inscreve no canal, beleza, galera? Me dá essa força pra mim Me dá essa força pra mim, galera Se inscrevendo no canal E é isso aí, galera Fica com Deus Eu vou ficando por aqui Fui E aí E...